Ao longo da manhã tem estado a ser submetida a uma incrível transformação. A nossa Maria ali as mãos mágicas de Sérgio Alcheredo modificaram a nossa Maria. Maria Serqueira Gomes! Eu gosto é do tufo. Mas é o trigoço! Não, mas é outro. Ó Sérgio! Sérgio, eu ponho outro! E o seguinte tem outra coisa. Ora, muito bem! Ora, chegamos ao final de mais uma parte daqui a pouco. Fred e Mercury vai se juntar a Serginho. Olha! É hoje o Serginho que pode levar o Fred e Mercury para a cama! Não, não é! Olha! As mesmas fantasmas. Até já! Não perca! 했던